Reescrever Tela 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 Trigo 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 Automóvel 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 Aferir-se 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 Transiunte 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 Engraçado 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 Permanecer 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 Poluição 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 Humor 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 Reescrever Reescrever Tela Tela Trigo Trigo Automóvel 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 Friars Friars Transiunte Transiunte Engraçado 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 Humor Todos 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 Tentativa 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 Fada 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 Latido 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 Para 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 Gileia 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 Selvagem 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 Terra 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 Entirrar 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 Toro 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 Todos Todos Tentativa Tentativa Fada Fada Latido Latido Para Para Geleia 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 Selvagem 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 Terra 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 Entirrar 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 Toro Toro Estabelecer Estabelecer Run 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 Experimentar 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 Traço 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 desenhar 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 pastor 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 folha 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 dificuldade 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 torta 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 bife 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 estabelecer estabelecer rã 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 experimentar 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 traço traço desenhar 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 pastor pastor pastores 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 bife 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 contemplar 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 sobre 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 Grito 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 Propósito 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 Sofra 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 Que 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 I 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 Bastante 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 Miserável 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 Concentrado Concentrado Consciente Consciente Pelação Pelação Passeio Passeio Flutuador Flutuador Criança Criança Armã Armã Roda Roda Bastante Bastante Miserável Miserável Reclamar 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 Para trás, para trás, para trás Respirar, respirar, respirar Respirar, expedição 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 Ordenar 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 Nuvem 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 Característica 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 Qualidade 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 Mundo Reclamar Reclamar Trancar Trancar Para trás Para trás Respirar Respirar Expedição Expedição Ordenar Ordenar Nuvem Nuvem Característica Característica Qualidade Qualidade Mundo Mundo Embrulho 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 Doença 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 Coleção 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 Lida 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 Crescimento 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 Siena Braço 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 Herói 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 Du 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 Embrulho 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 Doença Doença Coleção Coleção Lida Lida Crescimento Crescimento Inferior Inferior Siena Siena Braço Braço Herói Herói Du 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Isto 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 Palácio 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 projeto 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 posição 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 pequeno 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 aranha 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 jarro 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 graduado 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 esboço projeto esboço projeto isto isto palácio 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 relógio relógio projeto 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 posição 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 pequeno pequeno aranha 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 Poeta Poeta Urama 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 Conchão 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 Favorito 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 Esperança 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 Dimit 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 Presente 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 Poder 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 Postar 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 Exatamente 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 Poeta Poeta Programa 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 Comchão 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 Favorito Favorito Esperança 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 Limite 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 Presente 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 Poder Poder Poluar Postar 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 Exatamente Poluir-se poluir, 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 mudança, 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 mudança publicum, 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 chocar, 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 chocar a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que nós 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 frequência 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 um negócio um negócio um negócio um negócio desempenho 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 silencioso 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 poluir poluir mudança 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 público público chocar chocar a não ser que a não ser que a não ser que nós nós frequência frequência um negócio Negócio Desempenho Desempenho Silencioso Silencioso Engenharia 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 Droga 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 Corrida 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 O O O O Pressa 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 Concha 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 Brilho 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 Placa 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 Microfone 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 Habilidade 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 Engenharia Engenharia Droga Droga Corrida 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 O O O pressa, pressa, concha, concha, brilho, brilho, placa, placa, microfone, microfone, habilidade, habilidade, frase, 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 trimestre, 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 nós, 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 força, 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 mês, 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 discordar, 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 esferrapado, 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 basket ball, basket ball, basket ball, basket ball, deixe, 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 deix Favor Frase Frase Trimestre Trimestre Nós Nós Força Força Mês Mês Discordar Discordar Esfarrapado Esfarrapado Basquetebol Basquetebol Deixei Deixei Favor Favor Dor 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 Lixo 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 Turista 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 Cooperação 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 CASAMENTO ARRANJO SUPARADO SUPARADO GRÁVIDA CAPACETE DOR DOR LIXO LIXO TURISTA TURISTA COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO CASAMENTO CASAMENTO HONESTIDADE ARRANJO 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 CAPACETE CAPACETE EVITA 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 D D D D D D PULGAR 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 ESBOÇO RÁPIDO 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 INDICAR 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 NECESSÁRIO 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 CREPÍTULO PE EVITA EVITA DE DE PULGAR PULGAR ESBOÇO ESBOÇO RÁPIDO RÁPIDO ENGENHEIRO ENGENHEIRO INDICAR INDICAR NECESSÁRIO 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 CAPÍTULO CAPÍTULO ALDEIA 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 CARIMBO 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 NACIMENTO 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 RESPONDER 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 IMPORTAM 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 Atenção 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 Louco 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 Marinho 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 Estado 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 Princesa 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 Aldeia Carimbo Carimbo Nascimento Nascimento Responder Responder Importam Importam Atenção Atenção Louco 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 Marinho 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 Estado Estado Princesa Princesa Sucesso 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 Balão 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 Cabelo 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 Marizo 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 Prova 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 Agência 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 Helicóptero 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 recitar amigrontar amigrontar sério 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 sucesso sucesso balão balão cabelo cabelo marido marido prova prova agência helicóptero helicóptero recitar recitar amigrontar 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 sério sério romance 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 agora 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 golfe 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 também 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 assustador 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 Dispositivo 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 Suavemente 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 Abuso 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 Explosão 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 Tradicional 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 Romance Romance Agora 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 Golf Golf Também Também Assustador 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 Dispositivo Dispositivo Suavemente Suavemente Abuso 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 Explosão 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 Tradicional Tradicional Imaginação 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 Reserva 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 comprimido galão 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 suspiro 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé roteiro 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 tempestade 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 Queiloroso 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 Morto 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 Imaginação Imaginação Reserva Reserva Comprimido Comprimido Galão Galão Suspiro Suspiro Ficar de pé Ficar de pé Roteiro Roteiro Tempestade Tempestade Queiloroso 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 Morto 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 Cajado 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 Continente 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 Opinião 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 Avançar 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 Susto 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 Compartilhar 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 A regra A regra A regra A regra Restaurante 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 Debicar Debicar Morte Morte Cajado Cajado Continente Continente Opinião Opinião Avançar Avançar Susto Susto Compartilhar Compartilhar A regra A regra A regra Restaurante Restaurante Futuro 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Precisar 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 Nem 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 Genético 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 Relação 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 Assistência 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 Sentar 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 Calma Metade 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 Futuro Futuro Meio ambiente Meio ambiente Precisar Precisar Nem Nem Genético Genético Relação Relação Assistência Assistência Sentar Sentar Calma 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 Metade 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 Visita 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 Planeta 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 Arremesso 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 Parceiro 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Linha 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 Destruir-se 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 Partida 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 Solteiro 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 Caverna 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 Visita Visita Planeta Planeta Arremesso 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 Parceiro Parceiro Acene com a cabeça Acene com a cabeça Linha 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 Destruir-se 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 Partida Partida Solteiro 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 Caverna 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 Abalha 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 Abelha Luva 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 Prisão 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 Prigo 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 Laço 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 Gurjeta 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 Fraco 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 Certifico Certifico Científico, científico, nenhum, 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 condição. Condição, 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 abelha, abelha, luva, luva, prisão. Prisão, perigo, perigo. Laço, laço. Gruggeta, gruggeta, fraco, fraco. Científico, científico, nenhum, nenhum, condição. Condição, ruz, 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 ruz. Bem-sustido, 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 bem-sustido. Cópia de, cópia de, cópia de. Cópia de, eleição, eleição, eleição. Solgave, 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 solgave. Sombrio, 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 sombrio. Aceita. 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 Afiado. Afiado. Fábua. Fábula 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 Marinheiro 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 Rude Rude Bem-sustido Bem-sustido Cópia de Cópia de Eleição Eleição Salgado Salgado Sombrio Sombrio Aceita Aceita Afiado Afiado Fábula 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 Marinheiro Marinheiro Superfície 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 Discar 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 ÚNICUM 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 VIDA 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 ÓRGÃO 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 INTERROMPER 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 MASSA 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 REUNIR 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 DIRETOR 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 CHARM 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 SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE DISCAR 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 ÚNICUM 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 VIDA 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 ÓRGÃO ÓRGÃO INTERROMPER 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 MASSA 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 REUNIR Reunir Diretor Diretor Charme Charme Tudo 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 Até 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 Urgente 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Juntos 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 Preço 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 Medico 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 Parlamento Orgulho 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 Tudo 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 Até 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 Urgente 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 Interpretar Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Juntos 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 Preço Preço Pelo 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 Médico 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 Parlamento Parlamento Orgulho 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 Corrigir 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 Osso 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 Prejuízo 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 Círculo 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 Amizade 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 Nomear 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 Lembrar 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 Assim 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 Acima 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Corrigir Corrigir Osso 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 Prejuízo Prejuízo Círculo 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 Amizade 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 Nomear 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 Lembrar Lembrar Assim 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 Acima 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mensagem 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 Sensato 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 Mosca 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 Sexo 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 Perto 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 Profundo 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 Valioso 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 Molhado 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 Padronizar 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 CIDADÃO MENSAGEM SENSATO MOSCA SEXO SEXO PERTO PERTO PROFUNDO 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 VALIOSO VALIOSO MOLHADO MOLHADO PADRONIZAR PADRONIZAR CIDADÃO MEMBRO 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 Campanha 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 Superação 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Fabricante 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 Golpe 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 Interruptor 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 Quer 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 Recibo 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 Intentar 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 Membro Membro Campanha 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 Superação Superação Céu Lua Céu Lua Célula Fabricante Célula Co вебure Interruptor Interruptor Quer Quer Recibo Recibo Intentar Intentar Representar 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 Levantar 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 Erros 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 Se 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 Equipamento 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 Gerente 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 Hora 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Realmente 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 Parece 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 Parece. Parece. Representar. Representar. Levantar. Levantar. Arroz. Arroz. C. C. Equipamento. Equipamento. Gerente. Gerente. Hora. Jardim da infância. Jardim da infância. Realmente. Realmente. Parece. 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 Joalheria. 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 Lixo. 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 Lixo Negativo 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 Vela 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 Refeição 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 Conteúdo 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 Oxigênio 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 Relativo 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 Confundir 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 Maravilha 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 Joalheria Joalheria Lixo 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 Negativo 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 Vela 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 Refeição 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 Relativo Confundir Confundir Maravilha Maravilha Vêspera 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 Guia 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 Surpreender 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 Pirat 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 Ilha Ilha Olavo 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 Transmissão 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 Overcer Overcer Alvorcer Alvorcer Desenvolvimento 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 Pacote Pecotes 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 Vêspera Vêspera Guia Guia Surpreender Surpreender Piedade Piedade Ilha Ilha Ao lado Ao lado Transmissão Transmissão Alvorecer Alvorecer Desenvolvimento Desenvolvimento Pecotes Pecotes Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Topo 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 Função 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 Mecaco 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 Peão 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 Atraente 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 Hospedeiro 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 Resgatar 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 Cantares 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 Ovelha 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 Arma de fogo Arma de fogo Topo Topo Função Macaco 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 Leão Leão Atraente 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 Hospedeiro 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 Resgatar 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 Cantar 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 Ovelha 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 Posso 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 Advertir 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 Completo 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 Seng 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 Unir 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 Colocar 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 Oriental 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 Formiga 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 Justa 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 Clima 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 Posso Posso Advertir Advertir Completo Completo Sangue 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 Unir 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 Colocar Colocar Oriental Oriental Formiga Formiga Justa Justa Clima Clima Vidro 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 Cliente 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 Cheiro 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 Referir 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 Energia 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 Energia. Metabol. 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 Conto. 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 Borda. 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 Culpa. 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 Geneticamente. 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 Vidro. Vidro. Cliente. Cliente. Cheiro. 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 Referir-se. Referir-se. Energia. Energia. Metabol. 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 Conto. Conto. Borda. Borda. Culpa. Culpa. Geneticamente. Geneticamente. Resposta. 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 Não mais. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Briante. 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 Brilhante. Negligência. 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 Falta. 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 Amostra. 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 Desejo. 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 Ano. 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 Câmera. 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 Resposta. Resposta. Não mais. Não mais. Apoio. Suporte. Apoio. Apoio. Suporte. Brilhante. Brilhante. Negligência. Negligência. Falta. Falta. Amostra. Amostra. Desejo. Desejo. Ano. Ano. Câmera. Câmera. Multidão. 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 Submarino. 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 Arquiteto. 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 Diferentes. 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 Trabalhos. 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 Você. 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 Pivrum. 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 Pombo. 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 Convite. 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 Definitivamente Multidão Multidão Submarino Submarino Arquiteto Arquiteto Diferente Diferente Trabalhos Trabalhos Você Você Livro Livro Pombo Pombo Convite Convite Definitivamente Definitivamente Reciclar 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 Devidamente 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 Cachorro 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 Tópico 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 Fanha 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 Educado 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 Em direção Em direção Aro 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 Oficina 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 Pensar 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 Reciclar Reciclar Devidamente Devidamente Cachorro 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 Tópico Cachorro Tópico Falha Falha Educado Educado Em direção a Em direção a Aro Aro Oficina Oficina Pensar Pensar Ferro 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 Despaixo 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 Sorriso 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 Lobo 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 Piloto 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 Explorar 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 Onça 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 Aceitar 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 Pia 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 Sveir 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 Ferro Ferro Despacho Despacho Sorriso 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 Lobo Lobo Piloto Piloto Explorar Explorar Onça Onça Aceitar 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 Pia 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 Sveir Sveir Sveir